Cósmico, namastê pessoal, é um prazer estar aqui com vocês Venho aqui com as minhas quentinhas, lembra do Leão Lobo que falava Venho aqui com as minhas quentinhas? Então, de um tempo pra cá tem surgido pessoas me contando histórias E assim, as vezes eu pela falta de assunto não posto nada Mas como surge, né, eu acabo falando Hoje eu vou contar uma quentinha, tá, interessante De um garimpeiro, lá da Paraíba Pra não citar nomes, eu vou chamar ele de Beto, tá Beto, Betinho, Betão E esse Beto, ele fazia garimpo lá na Paraíba, lá no interior da Paraíba Eu não sei onde tem garimpo na Paraíba, nunca fui pra Paraíba Tem cristais, tem sei lá o que lá Quartes, unha abundância, tá, coisas assim E esse cara ficava lá na mata até a noite Você sabe que na Paraíba o clima é da base de 30, 40 graus Mesmo à noite, é um calor da porra E ele conta que uma vez ele tava já no anoitecer, já noitinha Na mata, garimpando, né, voltando E de repente se formou uma névoa Uma neblina Na mata Tá E aí, isso é muito estranho na Paraíba Porque isso é comum em Minas Gerais, São Paulo, Sul, né Onde vem aquele ar úmido, né, aquela coisa mais fria Mais inverno, né, que tem neblina Neblina aqui em São Paulo é associado a inverno, outono-inverno E de repente se formou uma neblina Na, no sertão Que é muito estranho E ele ficou meio cabreiro com aquilo, né Nunca tinha visto aquilo, em, né A ponto de que quando ele falava Né, qualquer coisa que ele dissesse Saia aquela fumacinha, né Quem já foi, já saiu a noite no frio Tipo noite de São João Sai aquela fumaça do vapor, né Isso num calor de 35 graus Da Paraíba É uma coisa totalmente Antinatural e lógica, né Só isso já seria estranhíssimo E de repente no meio dessa fumaça Ele vê uma luz Se formar, uma luz muito grande Na mata Que ele não identifica que objeto é Mas a gente sabe que é um disco, né Uma nave, um portal Uma coisa qualquer E de lá sai uma sombra contra a luz Né Que vai se aproximando dele E ele não consegue reagir E sente-se assim Estranhamente calmo perante aquilo E aquela coisa vai chegando perto E quando chega perto Ele vê que tem uma forma de réptil Mais um papo de reptiliano Né E depois disso Ele não lembra mais nada E depois A coisa dissipou Foi embora Ele foi embora Quer dizer Em outras palavras Foi abduzido, né E que depois disso daí Ele começou a ter sonhos Onde ele se via Num tipo de palácio Da antiguidade Antiguidade que eu estou me referindo É Grécia Antiga Ou Egito Antigo Com aquelas colunas grossas Né Altas e tal Pintadas em dourado Ele não soube explicar muito bem Estilos, né Mas ele disse Ah, uma coisa da antiguidade Uma coisa do Egito Antigo E tal E no fundo desse corredor Tinha vários seres daqueles Usando túnicas brancas Com caras de réptil E olhando pra ele Com um olhar curioso Né E ao mesmo tempo simpático Como se estivessem gostando dele Como se ele fosse um deles Embora ele se visse na forma humana Ele via as mãos Os braços E via que eram mãos humanas Que ele era ele mesmo ainda Não era Não tinha se transformado Num ser reptiliano Caminhando rumo a um líder Que estava no alto De um altar Que era um ser Mais reptiliano também Que estava Parecia ser de uma Posição social mais alta Ou um líder Estava acima, né E quando ele chegava perto Esse ser falava uma série de coisas Das quais ele não se lembra Né Nesse tipo de sonho lúcido De viajo astral lúcida Durante o sonho Né E ele perguntou O que eu achava Se eu achava que ele tinha delirado Né Falei assim Não, você não delirou nada Aliás Isso aí Tudo que você está me contando É extremamente comum Em ufologia Né Primeiro a coisa Do Da névoa Eu já ouvi muito essa história Em Minas Gerais Em São Paulo Minas Gerais Paraná Onde tem névoa mesmo E que quando o ufo Vai baixar Se forma uma névoa Que é uma forma deles De Descamotear, né De deixar A nave mais ou menos Camuflada Né Você vê uma luz Ali na névoa Mas não vê direito O que que é Vê algumas criaturas Se mexendo Mas não vê o que que é Né E Então assim É o tipo de coisa Que é muito comum Aqui mais pro lado do sul Agora Como aconteceu na Paraíba Nós temos agora A prova De que é feito pela nave Né Não é que a nave Se aproveita da névoa A nave faz a névoa Porque ela consegue Fazer com que Aquela névoa Se espalhe Numa Numa área quente Nordestina Não existe névoa No nordeste Eu nunca vou falar Névoa no Ceará Névoa no Né Em noite seca Noite estrelada Imagina Nem nublado Tava Né Eu já vi isso Acontece aqui em São Paulo Já fiz vigília ufológica Que ficou nublado Você geralmente Quando vem a nuvem de chuva Começa a ficar nublado Na estrada Mas você seca É uma coisa natural Porque as nuvens Estão chegando Né Então chegam as nuvens baixas E as nuvens altas As nuvens baixas Formam a névoa A neblina Né E aí você sabe Que é uma coisa Perfeitamente natural Mas eles tem a capacidade De fazer isso E depois os sonhos Né Ele perguntou O que que são os sonhos Eu falei assim Olha Os sonhos podem ser duas coisas Pode ser você se projetando Em corpo astral Nesses mundos reptilianos Nessas cidades Que pode ser em outro planeta Ou até na terra No subsolo Não sei Ou pode ser Uma memória Deturpada Da tua experiência Do que aconteceu depois Da hora que você teve O apagão Você viu o ser chegar E não aconteceu mais nada Ele deu um beijinho E foi embora Não né Aconteceu algo mais É que o cara Ela tá lá No Da Paraíba Ele não tem acesso A um ufólogo Que vai fazer Uma Uma hipnose nele Pra tentar extrair Algo mais Né Infelizmente A gente tem uma carência De hipnoterapeutas Né Se tivesse bastante Seria bem mais A ufologia brasileira Seria bem mais rica Né Você teria a possibilidade De descobrir bem mais coisas Né E essa aí É a história Do nosso Beto Lá da Paraíba Caso ele queira Se identificar Eu deixo lá Pra ele colocar Nos comentários Mantive a privacidade dele Porque ainda não tive A oportunidade De conversar com ele Pra ver se ele queria Que ele divulgasse o nome Ou não Tá Então aí Betão Tudo de bom pra você Muito obrigado Pela sua contribuição E pro pessoal Que tá me ouvindo O meu namastê Ok Até mais Tchau